e é rapaziada negócio um par em 9h20 da manhã aí pesqueiro recanto fábora galera o card vermelho ali ó show de bola aí galera top hein ó pedrinho aí rapaziada a mão olha aí ó tá doido eu quero recanto fábora em capivari são paulo e os assom o pesqueiro hein rapaziada quarta-feira 12 de abril 2023 9h20 da manhã aí ó tá maluco rapaz show hein